Não é nem só ser ator principal no seu próprio filme. Às vezes você pode até ser o ator principal, você tá achando que você não tá fazendo, você não é o figurante, você não tá fazendo figuração, você é o protagonista. Mas, subliminarmente, você que não escreveu aquele texto, você não é o autor. Protagonista, não é porque ele tá bem, ele sabe o que ele quer, como ele quer, como ele vai fazer, que ele tem que ser individualista. Pode coincidir, mas não é, definitivamente, eles não são sinônimos, eu diria. Se tem uma coisa que você não vai conseguir, é agradar. E a chance da pessoa pegar raiva disso, nessa pessoa que fica adulando o tempo todo, é imensa. A maior chance, probabilidade, é dela ser odiada por isso, pelo menos naquele aspecto. Acredito nos seus sonhos, vá atrás, ah, e é só começar. Não é, você coloca mil empecilhos, não vai ser muito difícil. É só, você não tá entendendo. É só você começar. Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia. E esse é o podcast Shoes Off. Toda segunda e quarta estamos aqui, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E hoje temos aqui com a gente Aninha Volpi, muito obrigada pela sua presença. Eu que tô honrada, feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter topado. A Aninha, ela é psicóloga com formação em psicanálise, e nós vamos falar de um assunto hoje que ele é muito atual, sobre sermos protagonistas das nossas próprias vidas. Aninha, o que que significa ser protagonista da sua própria vida? Uau, parece assim uma coisa tão... Como que eu vou descobrir o que que é o projeto da minha vida, o propósito? Hoje tá muito em moda falar isso, qual que é o seu propósito? E é algo que a gente vai descobrindo ao longo da vida, e ao mesmo tempo, quanto mais a gente faz uma autoanálise, quanto mais a gente faz uma auto-observação presente e sempre verdadeiro, autêntico nas suas escolhas. Protagonismo, é interessante falar sobre um bom jeito da gente nos tornarmos protagonistas das nossas vidas, é quando a gente não fica tão atento, é difícil, às expectativas alheias. E às vezes, não são aquelas expectativas verbalizadas apenas. Então, tipo assim, seus pais... Tem pais, antigamente era muito comum isso. Hoje tem muitas profissões, mas tem que estudar... Antigamente era medicina, direito, ou medicina, odonto... ADM. Engenheiro, é, tinha algumas coisas que você tinha que estudar. Hoje são infinitas as possibilidades. Mas então as pessoas jogavam muita expectativa sobre os filhos, o que que vai ser, o que que não vai ser. Mas tem muitas expectativas que são veladas. É muito comum. Os pais projetam tudo, muitas frustrações, muitas conquistas que eles não conseguiram, muitos anseios nos filhos. É difícil a gente se desvencilhar de tudo isso que todo mundo cria em torno da gente. Namorado, namorada, pais, avós, filhos também criam expectativas sobre a gente. Então, ser protagonista é você estar de acordo com a sua verdade, com a sua autenticidade. E como que você vai poder adaptar isso ao mundo que te cerca? De forma harmoniosa com a vida que você tem, com a família que você tem. Não é uma coisa tão simples, mas eu acho que é uma grande dor presente hoje no meu consultório. As pessoas não são donas... Não é nem só ser ator principal no seu próprio filme. Às vezes, você pode até ser o ator principal. Você está achando que você não é o figurante. Você não está fazendo figuração. Você é o protagonista. Mas, subliminarmente, você que não escreveu aquele texto. Você não é o autor. Então, você está atuando. Mesmo que você seja o personagem principal. Você não é a sua verdade. Não é a sua história. E aí, só quem faz terapia? Não. Tem muito jeito de a gente se desenvolver. Lendo, aprendendo o que a gente está fazendo aqui, educando. Eu acredito muito nisso. Ajudar as pessoas no meu consultório, mas eu também tenho um intuito vocacional de desenvolver isso, compartilhar de forma educativa. Então, eu comecei com um curso lá no meu... Eu tenho um curso que também, falando um pouco sobre protagonismo, sobre a gente ser autêntico com as nossas verdades e, a partir de então, responsável pelas nossas escolhas. Isso é ser protagonista. E, às vezes, até eu acho que demora muito para a pessoa ela perceber que ela não está sendo protagonista da vida dela. Você falou agora da gente... Muitas das nossas escolhas vêm por consequência dos nossos pais. Eu me identifiquei quando você falou isso. E algumas pessoas demoram anos para entender que, às vezes, você está fazendo aquilo para aprovação do pai, para aprovação de um relacionamento e não, de fato, aquilo que você quer. Por que você acha que algumas pessoas não conseguem ou não querem assumir o protagonismo da vida delas? Porque daí elas podem achar sempre um culpado por todas as suas mazelas. Não deu certo? Ah, então, mas você que falou, né? Ah, meus pais que pediram. Ah, eu fiz isso porque o meu namorado que falou. A gente foi... É muito mais fácil. Você se isenta de toda responsabilidade. E, quando você se responsabiliza, é libertador, porque você não depende de mais ninguém. Mas, ao mesmo tempo, é tudo com você. Eu lembro que, uma vez, eu li o livro do Amir Klink, que atravessou o oceano, um barquinho super pequeno, e ele falou que o mais difícil de fazer essa travessia sozinho é que, quando alguma coisa dava errada, ele não tinha com quem brigar. A quem culpar era com ele mesmo. Então, é isso. Você está numa travessia, está todo mundo fazendo a sua viagem. Por mais que você tenha familiares, amigos, toda uma rede de apoio, as nossas viagens, elas são sozinhas, são solitárias. Nós somos insulares. Na hora... Você nasce sozinho, você morre sozinho, e as suas grandes decisões você tem que tomar. Acho que você tem que estar sempre atento a escutar as pessoas que... Às vezes, nem sempre, não é só as figuras parentais. Eu acho que isso, na psicologia, especialmente na psicanálise, é ter uma visão piegas. Não é só seus pais, mas existem aquelas pessoas que são seus bons conselheiros. Então, acho que você tem que estar atento, escutar essas pessoas, mas saber que a decisão, em última instância, é sua. E que você tem que ter várias fontes de inspiração. Não só pessoas, mas experiências também, livros, hobbies. Uma coisa que eu incentivo muito as pessoas a fazerem é ter paixões. Sabe aquela história assim, a galinha dos ovos de ouro, você não deposita todas as suas expectativas só no trabalho e na vida familiar. Trabalho, vida familiar, namorado. Não, tenha... Quando você vai fazer um investimento no mercado financeiro, num banco, a primeira coisa que o teu consultor vai te falar é diversifique a sua carteira de investimentos. Não coloque todo o seu dinheiro nesse fundo, naquele. Você tem que diversificar. A mesma coisa são as nossas emoções, os nossos sentimentos, e também as nossas escolhas e fontes de inspiração também. Então, se inspire. Abra o seu... Abra a sua mente. Saia daquela caixinha se inspirando de diferentes fontes, mas também se escutando. Não é porque está todo mundo agora indo para... Por exemplo, protagonismo. Todo mundo agora está indo para o beat tênis. Ah, vou fazer um hobby. O que eu vou fazer? Beat tênis. Ah, muito legal se você gosta. Mas, que tal você ver se isso é a sua aptidão? Se é uma coisa que você realmente... que te fascina, te move, em vez de ir no efeito manada. Hoje é muito comum o efeito manada. Vocês assistiram o filme Southburn? Não. Não, me indicaram ontem. Quero muito assistir. É muito legal. É muito legal porque... Ele faz um recorte, acho que aqui eu vou tentar não dar spoiler para vocês e para quem está assistindo a gente, mas... É um menino que vai estudar em Oxford. e ele fica deslumbrado com aquela vida dos nobres, aristocráticos, ingleses. E fica especialmente por uma pessoa que é... vira melhor amigo dele, vira fonte de inspiração dele. E é bem isso. Acho que é um recorte brilhante que o filme faz da nossa vida contemporânea em sociedade. A dizer especificamente, Instagram. todo mundo almeja aquela vida perfeita, impecável, jet setter de viagens, de ambientes, de luxo, de roupas, de... E não importa a que custo você vai viver isso. A que preço. E ele paga um preço... É muito alto o preço que ele precisa pagar. Ele não, na verdade. O preço que ele impõe aos outros para ele ter esse estilo de vida que ele almeja. Então, hoje em dia, as pessoas acham que para conseguir ser alguém na vida, elas têm que ticar algumas características já pré-estabelecidas. e isso é uma grande falácia e é uma importante forma errônea de levar às patologias psicológicas, à doença mental. Porque você fica criando fantasias e personagens irreais com a sua realidade. Inalcançáveis. Então, isso é a importância do protagonismo. Hoje, o suicídio é a segunda causa de morte no mundo. E muito em breve vai ser a primeira. Por quê? É isso. As pessoas sonham com aquele mundo perfeito. É muito legal o recorte disso no salto. Para mim, ficou muito claro. Como eu quero aquela vida e eu vou me arrebentar. Eu vou fazer qualquer coisa. Não importa os meios para ter aquele fim. e eu vejo muito isso. Então, as pessoas, na hora que elas se frustram, na hora que elas sentem na mais remota noção de frustração, a pessoa já desiste, já adoece, já se medica, toma venvance, toma ritália, toma, enfim, usou de pênis para dormir. É uma juventude, hoje, muito medicada. Bom, sem falar nos adultos e terceira idade, mas é uma humanidade muito medicada. Os tempos que a gente vive e de medicamentos psicoativos, eu falo, psiquiátricos. Muito mediatista. As coisas têm que acontecer para ontem, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero. A nossa sociedade e a geração também que está vindo não tem a arte de esperar. Essa é a comparação surreal o tempo inteiro e as coisas para ontem. E ficam usando desses meios para conseguir chegar nesse resultado mais rápido. E, às vezes, nem é o que a pessoa quer. De novo, voltando no protagonismo. É o que ela acha que ela quer. É que, sei lá, meus pais, que não é o meu caso, dando um exemplo, a minha família tem uma banca de advocacia, de direito. Eles têm um super escritório, tem um avô advogado, meus pais, meus tios, gente, às vezes a pessoa nem pensou nisso. Ela vai fazer direito. Ou, às vezes, ela pode fazer o contrário que a formação reativa. Ela vai fazer alguma coisa que não tem nada só para provar que ele pode ser... Para dar uma pirraçada. Exatamente. Sim. Sem saber, inconscientemente. Então, às vezes, é um querer sem saber o que quer. Entende? Sim. Então, se fosse, ah, eu quero ser aquilo, não deu certo, eu vou sofrer. Às vezes, a pessoa nem sabe o que quer. Ela acha que é aquilo que ela quer. Mas nem é a praia dela. Ah, tá legal, agora é janeiro, inverno europeu, todo mundo vai esquiar. A pessoa se mata, compra roupa, mas ela odeia estar lá. Odeia estar no frio. Sim. Mas ela tem que ticar. No verão, ela tem que ir para Ibiza. Ela tem que ticar, sabe? Porque todo mundo vai. Será que é isso que você quer? É difícil você ser protagonista e falar, não, não vou. Odeio... Putz, que saco. Que chato isso. Não quero. Então, não sei se é um... Você percebe? O que é o que você quer? Já parou para pensar? Se é isso que você quer ou o que esperavam que era o que você queria ou você criou essa expectativa e agora você não quer abandonar? Sim. Quais que você acha que são as consequências psicológicas de pessoas que não se... que ficam mais nesse papel de figurante? Eu acho que... Eu acho que... Ficar aprisionado, ser refém do outro. Você sempre vai estar refém de alguém para te... Mesmo que você não saiba, para te conduzir. Para escolher o melhor caminho. Para te validar, né? Para te validar, para te chancelar. Você está sempre refém de alguém. E aí, o outro alguém, com certeza, não é porque a pessoa seja perversa, mas o outro alguém inconsciente também vai fazer essa escolha perfeita. Vai vir uma personalidade mais fraca e, geralmente, quem vê uma personalidade mais fraca é uma pessoa que tem algum grau de perversão. E eu estou dizendo assim, gente, nós mesmos, em algum nível, temos vários tipos de condições psicológicas. Até níveis de... Todo mundo é um pouco voyeur, é um pouco exibicionista. Todo mundo tem Instagram, se exibe. Ah, você fica vendo bastante Instagram? Voyeur. A gente tem sadica um pouquinho ou outro, um namorado, os pais. Ah, vou fazer que nem você falou agora, vou pirraçar. Você também, às vezes, fica naquele lugar de vítima. Hum, é gostosinho. Então, a gente também tem as nossas perversões. Perversões e tudo bem. Tem um grau de normalidade que a gente transita. Mas, quando você abre mão das suas prerrogativas de aprender com os seus próprios erros, né? seguindo aquele papel que era esperado que você seguisse, eu acho que o maior... O maior prejuízo que você vai ter, como você perguntou, é isso. É sempre depender da escolha que o outro fizer de você. Não é fácil. Eu demorei um tempo, assim, eu acho que a primeira vez que eu me deparei realmente com isso, eu mesma, por exemplo, eu comecei a fazer terapia muito tardiamente na minha vida, com 35 anos de idade, quando eu entrei na faculdade de psicologia. Eu fiz farmácia na minha juventude, com 17, me formei com 22, 23, e fui fazer psicologia, já tinha minhas duas filhas. Entrei com 35, me formei aos 40. E, quando eu estava para me formar, eu me separei do pai das minhas filhas, entregando o TCC. Exatamente no último ano, era novembro, eu me separei do pai das minhas filhas. E, ao longo da faculdade, é engraçado, eu já acho que a escolha de ir fazer faculdade aos 35 já apontava para alguma coisa nisso, porque eu estava muito também indicando vários papéis. Sem saber, eu sou muito mais casada, e ter as duas filhas, foram super escolhas com quem eu casei. Casei, depois de dois anos que eu fui engravidada da minha primeira filha, eu usava a Dio, as minhas filhas foram as duas, programadas, bem-vindas. Mas, era isso, era tudo esperado na minha geração. Eu tenho 52 anos, então, isso, era tudo, me formei, fiz estágio. Segui o protocolo certinho, né? Todinho, me formei na faculdade bacana, eu adoro cosmético, fiz farmácia, me especializei em cosmetologia, aí, meu estágio de graduação foi no Boticário, em Curitiba, depois, fui fazendo tudo, aí, logo, conheci o pai das minhas filhas, casei, tive as meninas, quando eu me separei com duas meninas pequenas, a minha família não é daqui, aí que eu, uou, agora, estou sem família aqui, sem ninguém, tenho duas filhas, começando uma nova profissão, porque, quando eu tive as minhas filhas, eu saí do chão de fábrica, porque, como farmacêutica industrial, você trabalha numa indústria, você entra numa mega indústria, e você fica no laboratório, lá na indústria, os horários são de indústria, dá sete e meia, cinco e meia, não tem férias, aí, eu conversei isso com o meu ex, e a gente combinou, é, não, não faz sentido, vou me dedicar agora a esse super projeto que eu queria ser mãe, e foi incrível, parei de trabalhar, quando a Fefe, a Duda é minha filha mais velha, que tem 21, quando a Fefe fez dois, hoje a Fefe acabou de fazer 19, quando a Fefe fez dois aninhos, eu falei, vou voltar para o mercado de trabalho, mas, como farmacêutica industrial, o nome já diz, não vai rolar eu trabalhar, não vai esse horário, e, não era, a demanda não era financeira, não justificava eu, ah, porque eu preciso de dinheiro, então, era para trabalhar, para me desenvolver profissionalmente, e aí eu fui estudar psicologia, e aí eu comecei do zero, com 35 anos, e aí ao longo da, então, eu comecei a fazer terapia, quando eu entrei na faculdade de psicologia, comecei a fazer a minha análise pessoal, continuo até hoje, eu faço quatro vezes por semana, hoje eu forçosamente, porque é onde eu faço minha formação, na sociedade brasileira de psicanálise, eu tenho que fazer quatro vezes por semana, de terapia pessoal, então, foi aí que eu comecei a ver, que eu não tinha, noção do que caminho que eu ia, apesar de saber, veja, eu tinha duas profissões, duas formações, eu sabia que eu queria clinicar, comecei a clinicar, mas e aí, para onde que eu vou, então, foi um longo processo, hoje eu exerço as minhas duas áreas de formação, coincidentemente, mas, eu já tinha, putz, 40 anos, percebe? Então, assim, hoje eu estou muito à vontade na minha pele, mas de novo, é, um debruçar, uma auto, uma auto observação, e um investimento, muito grande, muito grande, em todos os sentidos, investimento de tempo, de intelecto, de emoção, de dinheiro, é, um debruçar sobre si mesmo, e querer crescer, melhorar, e compartilhar, e ajudar, quem está à sua volta, acho que essa é a ideia de nós todos, e vocês também, com esse podcast. E, Aninha, muitas pessoas, elas confundem, né, o protagonismo com o individualismo, mas, não tem nada a ver, você pode explicar qual é a diferença entre os dois? Claro, você pode ser altruísta, né, eles não são, é, includentes, você pode ser individualista, aquela pessoa que não, não olha para o outro, não se interessa pelo outro, é, e faz tudo conforme ela quer, de novo, não importa, é, a que preço, o protagonista, ele está, ele sabe muito bem o que que ele quer, para a vida dele, isso não, não, não impede de ser uma pessoa, é, envolvida com as questões alheias, muito pelo contrário, a pessoa que está muito bem no seu próprio papel, a chance dela ajudar muito o outro, e está interessada em fazer com que o outro, é muito grande, porque ela só tem a ganhar se o outro também tiver, é a mesma coisa, você vai fazer uma viagem legal, pô, sozinha, às vezes é bom, mas é muito mais legal, se todo mundo pode fazer com você, né, você mora num lugar super legal, bom, é muito legal, se teus amigos também estão bem, né, não tem muito como a gente está bem, psicologicamente, é, e emocionalmente, se você vê alguém à sua volta, alguém, então, o protagonista, não é porque ele está bem, ele sabe o que que ele quer, como ele quer, como ele vai fazer, que ele tem que ser individualista, pode coincidir, mas não é, definitivamente, eles não são sinônimos, eu diria. E egoísmo e amor próprio, até onde eles se misturam, até onde eles não se misturam? Tudo é nuance, é interessante isso, tudo é um, um espectro, que vai do branco ao preto, né, tudo, é, tem um, um psicanalista, teórico, que eu gosto muito, chama André Green, ele é francês, e ele fala que, vamos, vamos colocar assim, o egoísmo, ele fala que, tudo pode, depende do, do contexto que você vai, e, e verdade, assim, uma faca, uma navalha, pode ser uma arma, mas pode ser também, um instrumento, de uma cirurgia, o egoísmo, depende, existe um tipo de egoísmo, que é um egoísmo de vida, então, quando você está doente, por exemplo, você se volta para si mesmo, você está com febre, você está, ou com uma doença, você precisa se voltar para si mesmo, então, isso é salutar, que você se preocupe naquele momento, com a sua, você se volta, instantaneamente, você quer ficar na cama, você não está interessado, você não tem como ajudar o outro, você não está interessado no outro, isso é da natureza, um bicho faz isso, então, um egoísmo, ele também é importante, em alguma, em alguma, em alguma, medida, o que torna ele patológico, é quando ele se torna, ele compromete a relação com o outro, ou o bem estar do outro, então, amor próprio, é uma coisa assim, do dia a dia, eu tenho autocuidado, eu tenho amor próprio, eu me gosto e tal, mas, não tem nada a ver com o egoísmo, o egoísmo é quando você realmente, não quer ajudar o outro, mas, às vezes, você não tem condições de ajudar o outro, e, às vezes, isso é bem-vindo, é bem-vindo que você esteja voltado para si mesmo, lógico, de novo, falando, só vai se tornar patológico o egoísmo, quando isso interfere, no seu se relacionar com o próximo. A gente fala muito disso aqui, né, que a Giovana, ela realmente fala isso, ela fala, o egoísmo, ele é bom até certo ponto, né, porque, às vezes, algumas pessoas, eu própria, tenho alguma dificuldade de entender o egoísmo, assim, das pessoas, mas, às vezes, não, ela tem que se colocar em primeiro lugar, né, e não necessariamente isso é ruim, muito pelo contrário, né, e outra, dizem que o protagonismo, ele é o oposto do vitimismo, você concorda? Concordo, eu concordo, porque o protagonista, ele se responsabiliza pelas escolhas, ele não vai ficar achando culpado, e o vitimista, ele sempre vai achar culpado, não deu certo, porque, então, o mau tempo, eu cheguei atrasada, porque estava chovendo, aí não deu certo, aí também, sabe, não tem nada a ver, porque fulano falou, não, sempre, o protagonista, ele não vai, deu errado, como que eu posso me responsabilizar por isso, como que eu posso, o que que eu posso fazer para resolver, para corrigir o meu erro, então, esse é o protagonismo, eu acho que em certa medida, assim, um bom jeito de você se tornar protagonista, é começar a se responsabilizar por absolutamente tudo na sua vida, para o bem ou para o mal, você está, aonde você está, porque você foi com as suas próprias pernas, você chegou lá por si mesmo, então, eu, eu diria que sim, agora, protagonismo, não é que a pessoa é egoísta, é só o que eu quero, não, ela está, naquele momento, a gente está fazendo um recorte só, das escolhas que ela faz para a vida dela, isso não interfere em momento algum, a relação com o outro, a preocupação com o outro, então, ela sabe, que, por exemplo, vou escolher, vou escolher, vou sair para jantar hoje, meu namorado pergunta, o que você quer comer, ah, não sei, tanto faz, aí você vai no restaurante, reclama de tudo, ah, não é a comida que eu queria, ah, aqui não tem nada sem glúten, aqui não tem nada, não tem como, não adianta agora, você ficar achando culpado, reclamando, você abriu mão da sua escolha, então, o protagonista, percebe, ele é uma pessoa que vai falar assim, olha, para a gente diferenciar do egoísta, o namorado perguntou, o que você está afim de comer hoje? Às vezes a pessoa fala, não sei, de repente ela ainda não pensou sobre isso, ela, olha, como está frio, eu acho que seria, eu acho que eu estaria mais para um mood de uma coisinha quentinha, uma comida italiana, sei lá, chinesa, uma coisa mais acolhedora, mais, você vai, ele sabe o que ele quer, mas ele dá espaço para o outro, isso não é ser egoísmo, mas ele sabe o que ele quer, daí o outro fala assim, ah, e carne? Não, carne é algo pesado para a gente, você entende? Tem um diálogo, tem uma negociação, mas a pessoa sabe, ela fica de bem com isso, ela fica... Você se coloca, mas você não impõe nada. Exatamente, você se coloca, mas você não impõe nada, você se coloca com relação às suas escolhas, e tenta administrar e negociar, porque a nossa vida, desde a hora que a gente acorda, é uma negociação sem fim, aí acordo agora, eu coloco para despertar daqui cinco minutos, aí, putz, vou primeiro tomar banho, vou para a academia, não, depois eu vou para a academia, depois, o dia inteiro você está negociando com você mesmo, não é? Então, o protagonista, como ele sabe bem o que ele quer, é mais fácil de negociar, consigo mesmo e com o outro também, é muito mais fácil, ele sabe o que ele quer. Lógico que não dá para generalizar, mas a pessoa vítima, ela sabe que ela é vítima? Não, na hora que ela é inconsciente, vários mecanismos de defesa são usados no vitimismo, por exemplo, a negação, não, a culpa não é minha, a projeção é do outro, existe, é uma combinação de vários mecanismos de defesa, existem mais ou menos dez mecanismos de defesa, formação reativa, negação, projeção, sublimação, e a pessoa que a que se vitimiza, ela combina deslocamento, condensação, existem vários tipos, sobretudo, esses dois que são muito primitivos, negação, não, a culpa não é minha, eu não tenho nada com isso, eu fui, me colocaram nesse lugar, nega e projeta, na verdade, então, nega, não sou eu, a culpa não é minha, a culpa é a negação, e o segundo é projeção, na verdade, a culpa é da Giovana, da Giovana e da Gil, as duas que combinaram isso, eu não tenho nada com isso, nega e projeta, então, são dois mecanismos de ação, mecanismos de defesa, que são um dos mais regredidos, na psique, nas nossas personalidades, então, tem que se desenvolver muito, aquela pessoa que sempre fica achando culpado, não, na verdade, não, é muito comum isso na terapia, racionalização, a pessoa vê borrágica, ela sempre tem uma, né, e as justificativas, elas fazem sentido, elas são coerentes, a pessoa vai falando, não, na verdade, eu não estou certo com ninguém, porque você veja bem, faz sentido, faz sentido, para o leigo, você escuta aquilo, a narrativa é perfeita, faz todo sentido, ela desenvolve um linguajar, toda uma circunstância, que corrobora, para aquela teoria. E as pessoas, para serem protagonistas, das suas próprias vidas, elas precisam conhecer a sua história, conhecer a si própria, olhar para dentro, fazer terapia, buscar o autoconhecimento, mas algumas pessoas, elas têm dificuldade de olhar para dentro, né, por medo do que elas vão encarar, o que elas vão encontrar, tem alguma maneira de superar esse medo? essas pessoas que estão um pouco mais travadas? Falando. Quanto mais a gente falar, tudo que a gente mais afasta, alguns, sei lá, é um assunto muito presente, na abordagem junguiana, que são as máscaras, né, e as sombras. Mas Freud também falou, anteriormente, muito sobre isso, quanto mais, aliás, as nossas sombras, muitas das vezes, isso que nos assusta em nós mesmos, são a nossa força motriz. É o que tem de mais autêntico na gente, mais selvagem. Então, é ir falando, aos pouquinhos, é ir falando sobre isso, encontrar, não tenho dinheiro para fazer terapia, não tenho, tem muitos hoje podcasts, esse trabalho aqui, que você pode se inspirar, o de vocês, muitos podcasts, muito material bacana no YouTube, de psicólogos, de psicanalistas, então, às vezes, e outra, pró-bono, tem muitos lugares, eu atendi muitos anos na USP, população carente, durante meus anos de formação, então, existe muita chance, às vezes, é difícil, mas, para muitas pessoas, é difícil ter acesso a tratamento psicológico, e tratamento psicológico não é doença psíquica, é autoconhecimento, eu te diria que 80% dos meus pacientes, eles vieram para autoconhecimento, e o autoconhecimento, de novo, não é só na terapia, são várias as fontes, e só tem um jeito da gente avançar no medo, experimentando, fazendo, falando, como quando a gente tem medo de qualquer outra coisa, tem medo de, sei lá, de fazer esse esporte, tem medo de entrar na água, você não vai dar um pulo, de cabeça, você vai por o pé, por a mão, devagarinho, vai se aproximando, a mesma coisa é isso, ter medo, de encontrar com aquilo, que é mais assustador, em você mesmo, só vai ser superado, falando. Uma pessoa, que ela vive mais pelo outro, a gente pode falar, que é uma pessoa insegura, pode, está totalmente ligado, está totalmente, ela tem que estar, em relação com alguém, porque assim ela, de novo, ela não é protagonista, um inseguro, não é protagonista, ele vai no que o outro está falando, está sendo conduzido, ele é, figurante, ele não é nem o, ator principal no filme, que ele não escreveu, ele é, totalmente figurante, é difícil a insegurança, e de um certo, e num certo grau, em alguns aspectos, todos somos, dependendo para alguma coisa, não é que a gente, uau, nossa, pessoa perfeita, não tem zero insegurança, depende, tem pessoas que tem insegurança, com relação, é, ao seu conhecimento, a sua forma de lidar com os filhos, a sua matenagem, a sua profissão, ou a sua, é, por que não dizer, beleza, a sua aparência, que é um assunto, muito caro, eu acho que, é, e muito valioso, e sempre foi, não é hoje em dia, né, aparência, apresentação, é algo muito importante, e que é muito caro para mim, como autoestima, nossa, então, a gente tem esse tipo de insegurança, depende também, aí, voltando, linkando com esse excesso, de, de, preocupação com a beleza também, né, porque também, essa, também é um jeito de você se miscuir, se misturar com a manada, então, a boca de todo mundo é igual, que assim, eu vou ser aceito, o narizinho, é, é uma insegurança, e é um jeito de você não ser protagonista, e a hora que você vê alguém com um nariz incrível, com aquela personalidade, é tipo, uau, né, porque está todo mundo, na geração de vocês, é raro, mas, dos 35 para frente, está todo mundo, ficando, absolutamente, com o mesmo rosto, você não sabe nem por que você está pondo maçã, né, mas todo mundo põe maçã, que isso, você tem que pôr também, você passa a achar, a validar as coisas, através dos olhos dos outros, exatamente, você não sabe nem se você gosta daquela boca grande, mas a boca grande está, então, você também tem que ter a boca grande, e que combina com o seu nariz, às vezes, aí você coloca uma boca grande, mas, o forte seu era o olho, daí ficou uma coisa assim, nem sei, um filme, uma figura de, dali, de ficar bizarro, então, é, essa é insegurança, com certeza, insegurança com a aparência, que é, de novo, assim, não é um assunto fútil e secundário, é um assunto muito importante, né, o belo, nossa, é uma das primeiras matérias na filosofia antiga, então, em um grau, todo mundo tem, a gente começou aqui o podcast, gente, será que eu estou legal? Todo mundo, gente, essa é uma delícia, é sobre isso, e poder falar sobre isso, rir disso, poder desmistificar isso, trocar, né, experimentar, entender, falar, e não apenas aceitar como, essa é a verdade máxima, não existe uma verdade, um gabarito, né, não existe uma verdade absoluta, ela é relativa, depende para quê, então, sim, temos inseguranças, e uma pessoa insegura, dificilmente, se ela não avançar, procurar se desenvolver, vai ser uma protagonista. E falando em insegurança, tem algumas pessoas que, acho que tem muito a ver também com a síndrome da impostura, né, que elas acham que elas não são capazes, que elas não são merecedoras, e que as outras pessoas ao seu redor são, então, a minha amiga merece aquela promoção no trabalho, eu não mereço, ou elogios também, aceitam poucos elogios, porque não concordam, como que a gente dribla esse sentimento da síndrome da impostura, assim, do eu não sou merecedora? Investigando. Por que que eu estou achando isso? Mas se eu cheguei nesse emprego e recebi essa promoção, é porque alguém viu o valor, por que que eu não estou validando isso? Deixa eu investigando aquele seu sentimento, né, se questionando, perguntando, na próxima avaliação, na empresa, preste atenção, jogue as perguntas para você receber o seu feedback. Pergunta para uma pessoa que você realmente confia, que vai falar sobre a sua aparência, do look que você está. Será que eu estou fake aqui nesse look, né, impostora? Será que não tem nada a ver? Ou eu estou falando uma coisa que eu não estou legitimada a falar? Então, pergunta, investiga, vai atrás de alguém que realmente você sabe que está chancelado para falar aquilo com autoridade do que você está perguntando. E outra, ninguém chega. Claro, tem os impostores que chegam longe, né, mentindo, enganando, mas uma hora isso cai, as máscaras caem, né, não tem como sustentar, é muito difícil, é uma força que circula para você sustentar uma mentira. De uma forma ou outra, eu acho que não faz muito sentido acreditar nisso do impostor. Você chega onde você chega? Uma pessoa que não é patológica, não estamos falando de uma psicopatia, chega porque chega? em base nos seus talentos, suas habilidades, né, então, se perguntar por que eu estou com essa insegurança, se questionar, perguntar para colegas que estão no mesmo papel que você, que exercem a mesma função que você, observar por que eles chegaram lá, aprender com o outro, né, eu acredito que o aprendizado é vicariante, a gente aprende com a experiência alheia, né, observando o outro, olhando, pô, por que aquela pessoa está no mesmo cargo que eu? Deixa eu ver. Bom, mas de repente eu faço um contraponto. Ela tem isso exacerbadamente e eu acho que eu compenso justamente no contrário, né, então, eu acho que a gente tem que ter essa habilidade maravilhosa. Eu fiz recentemente um MBA no INSPE e eu me lembro numa aula de... Gente, era alguma coisa muito difícil de matemática e o professor falou assim, sabe o que vocês não têm às vezes o hábito de fazer? De dar um Google, de perguntar. E às vezes eu recebo algumas perguntas em direct, alguma coisa assim, que eu acho legal, eu adoro responder, mas que às vezes a pessoa teria recebido uma resposta muito mais objetiva se ela tivesse ido fazer pergunta. Então, a gente tem que sempre estar sempre performando, mostrando que é poderoso, que é isso, é uma sociedade capitalista, que você tem que ser, você tem que produzir muito, ser utilitário, que a gente às vezes perde esse hábito de perguntar, de se questionar. Puxa, que bacana, mas será que eu mereço mesmo esse cargo? Continua a pergunta. Não, mas espera aí, por que eu vim parar aqui mesmo? Como que foi? Aí é minha trajetória, e o meu percurso. Você vai ver que muitas das vezes faz todo sentido você estar onde você está. Acredita, né? Por que se comparar tanto com o outro? E outra, essa é uma questão, se comparar tanto com o outro. Analise bem a sua trajetória, acho que o outro nesse sentido que eu te falei assim, veja os outros que chegaram onde você chegou, observa como que, mas às vezes você não chegou no mesmo lugar que o outro porque você tem o que o outro tem. Às vezes é porque você faz exatamente o contraponto. Então, não para ser melhor ou pior que o outro, mas como inspiração. O que você pode aprender daquela experiência alheia? People Pleaser são aquelas pessoas que elas colocam as suas vontades em segundo plano para priorizar a vontade do outro. Como que uma pessoa reconhece que ela tem essa característica? Ela se enxerga? Ela sabe que ela faz isso? Eu acho que é um meio de vida. É a ferramenta que ela usa? É um jeito de se sentir amado. Desse jeito, eu vou ser amado. Então, eu vou agradar sempre. Eu vou fazer tudo conforme as pessoas são, porque assim eu sempre vou agradar. Mas nem Jesus, para quem é cristão, nem Jesus agradou todo mundo. Não vai ter chance. É o maior erro que você pode cometer é querer agradar todo mundo. Você não vai nem se agradar e muito menos todo mundo. Mas a pessoa, ela acha que você é queridinha, você é... vou fazer tudo, vou puxar o saco de todo mundo, vou adular, vou não sei o que para ninguém mexer comigo. Eu não sei qual é a vantagem. A vida é tão interessante de ser vivida, é uma oportunidade tão única. Para que você vai perder tempo copiando, adulando, agradando todo mundo, sendo que você tem tanta coisa para você experimentar, para você viver, para você conhecer, para ficar agradando o outro. Procure se agradar, levando em consideração o que é importante, para o outro. Negociando, fazendo essa interseção. Lembra aquelas duas bolas que a gente estudava? Faça um colorido onde as duas se encontram. Procure isso quando você se relaciona. Dá para ter tudo isso. Agradar o outro e agradar a si mesmo, negociar tudo isso. Então, eu acho que essa é... Primeiro, veja onde que isso é possível. Quando é sine qua non, se agradar também o outro, poxa, veja onde que isso é possível. Mas você acha que essas pessoas normalmente são pessoas que elas ficam um pouco em cima do muro, para não desagradar o outro. Você acha que elas sofrem sendo assim? Sofrem. Ou elas são mais felizes porque elas não têm aquele embate de opinião? Elas sofrem. sofrem. Não existe uma pessoa, um ser vivente que não sofra. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Esses dias, eu estava assistindo num podcast da Selena Gomes falando exatamente sobre isso. Ela falando assim, as pessoas olham no Instagram. Se eu tivesse um conselho para dar para alguém, ela fala, não acredite em 99% das coisas que você vê. Eu só estou falando no Instagram porque a gente olha aquele mundo perfeito. Você tem certeza. Não, essa pessoa não sofre. Não, não, não. Essa pessoa não tem sofrimento. Tem. Todo mundo sofre. Mas esse, no caso da pessoa que agrada todo mundo, que acha que... Ela sofre. Ela sofre por não conseguir bancar as suas escolhas. Ela sabe disso. Puxa, eu queria tanto chegar lá, ter coragem de falar isso, isso, ou de fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Quantas vezes eu escuto isso no consultório? Diariamente. Queria tanto ter falado isso, 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 mas aí cheguei lá, daí, sei lá, meu marido falou isso, aí eu falei, ai, tá bom, sabe, para não ter que brigar. Por que as pessoas acham que ter que falar de si mesmo, expor o que está sentindo, é ter que brigar? Não é. Falar de si mesmo é falar de si mesmo. E a gente não tem outra opção se não falar de si mesmo. Você não é outro. você só pode falar sobre a sua perspectiva, sobre a sua ótica, de dentro da sua própria pele. Então, entender que falar sobre si mesmo não é brigar. Quais são as estratégias para as pessoas conseguirem adotar essa postura mais de se colocar para o mundo, de se colocar para a vida, de se colocar para os problemas? Experimentando. Como tudo que você começou, desde a primeira coisa que você tentou fazer na sua vida? Andar. Caindo, experimentando, engatinhando. Como que eu posso para ficar em pé? O que eu posso... Você vai se arrastando. Aí você vai engatinhando. Daqui a pouco, você vai se apoiando no vizinho. O Zigotsky, que é um pedagogo muito importante, ele fala, essa é a zona de desenvolvimento proximal. Às vezes, eu não sei fazer aquilo sozinho. Mas se eu estiver sob uma tutoria, uma mentoria, eu consigo. Então, é isso. Quem que eu acho que tem muita personalidade e fala, tem coragem de bancar, tem coragem de não sei o que? Fulano de tal. Deixa eu ver como que a pessoa faz. Vai se inspirando, vai copiando. Vou num jantar super chique. Não sei como usar esses talheres, esses copos. O que todo mundo fala? Observa, aprende, copia. Mas, Aninha, essas pessoas, elas não se incomodam... A necessidade delas é tanta de agradar ao outro que não passa a ser um incômodo ter que se colocar? Porque quando a Ju fala se elas são mais felizes para elas, apesar do sofrimento, porque, obviamente, todo mundo sofre, essa não é a estratégia mais inteligente na cabeça delas? Fugir desse embate, fugir dessa colocação para... Porque a prioridade dela é ser aceita e ser amada. Então, mas... E você acha que isso vai fazer você ser amado? Alguma vez isso fez com que a pessoa fosse amada? É, os exemplos que me vêm na minha cabeça são pessoas tentando incessantemente esse amor e ele não chega. Porque eu também acho que a resposta é não. Não é verdadeiro. Não, ele não chega. É uma falácia. Pode ser por um momento aquilo. Sabe, você quer agradar seus pais, quer agradar, mas, poxa, vou fazer tudo, vou fazer, mas... Uma hora isso vai cair. Você não vai conseguir sustentar isso. Porque, né, olha, eu não... Tentei esse curso, não me sentia... Não é mais fácil isso. Eu detesto essa disciplina. Eu não gosto. Vamos tentar achar um lugar que vocês... Eu entendo que vocês estão preocupados com o meu bem-estar, com a minha evolução, mas isso é um assunto que não cabe pra mim. Então, né, pra marido a mesma coisa. Isso pra esposa. Você não vai agradar. Você tem uma coisa que você não vai conseguir é agradar. E a chance da pessoa pegar raiva disso, nessa pessoa que fica adulando o tempo todo é imensa. A maior chance, probabilidade, é dela ser odiada por isso. Pelo menos naquele aspecto. Me vem algumas pessoas na cabeça, né, quando a gente fala isso. E eu percebo também que normalmente essas pessoas, elas tentam agradar algumas pessoas e outras, elas mostram realmente as suas vontades. E aí vem um 8 em 80, assim. Né, tipo, com os amigos, ela tá sempre disposta, essa pessoa, ela sempre tá elogiando, sempre tá de bem, sempre concorda com tudo. Aí chega na intimidade, ela mostra realmente muito, assim, a sua personalidade. Né, muitas vezes acabam, assim, confrontando famílias, pessoas que ela realmente tem de proximidade, assim. Então, não é que seja uma característica da personalidade da pessoa e ela é assim com todo mundo, né? Ela pode ser, sim, uma people pleaser com certas pessoas e com outras, não. E com outras, ela mostrar esse outro lado dela. Pode. E aí é investigar o porquê. Por que que ela não se sente amada? Por que que ela... A gente pode voltar, cada caso é um caso, mas por que que ela precisa tanto pra esse aspecto, né, nessa circunstância, por que que ela precisa ser tão amada? Que buraco é esse que ela precisa preencher? Que vazio é esse? E outra, quem falou que a gente sempre tem que preencher todos os vazios? Vazio foi feito pra ficar vazio. O útero, ele só é um espaço de criação porque ele é um órgão oco. A gente precisa do vazio pra criar. Né, então, pra que precisar ser amado? E outra coisa também que eu acho que as pessoas têm dificuldade, a gente veio até com podcast pra poder romper um pouco isso, é de mostrar as suas vulnerabilidades, né, porque muitas pessoas acham que mostrar as suas vulnerabilidades é sinônimo de fraqueza. Na verdade, a maioria das vezes é o oposto. O oposto. Hoje, cada vez mais, os líderes millennials são muito hábeis porque eles mostram vulnerabilidade, habilidade pra escutar, receber críticas, feedbacks, dar e receber feedbacks, então, totalmente, assim, aquele líder que sabia, só ele tinha razão, só ele sabe, totalmente caiu por terra. Essa pessoa não tem, não é empática, né, ela não se coloca no lugar do outro e as chances dela se dar bem hoje em dia nas empresas contemporâneas é mínima, mínima, porque ela, ela é perfeita. E tem coisa mais enlouquecedora do que a perfeição? Imagina você ter uma mãe perfeita, uma pessoa que o tempo inteiro já anteciparia o que você queria, faria tudo, isso é enlouquecedor porque você nunca teria que ir em busca dele. E é isso que nos move, né, é o buraco, é o que falta, nós somos seres faltantes, isso tá desde o banquete de Platão, né, então, assim, nós somos seres que estão em busca e isso que faz com que a gente saia em movimento. Então, não queira preencher, agradar, atender, porque a chance de você falhar não dá certo com você mesmo, é muito grande, você tá perdendo um tempo precioso agradando o outro, corre atrás do seu corre. Você citou uma coisa que fez muito parte da minha vida durante muito tempo que é sobre mostrar vulnerabilidade e se mostrar fraca. Isso permeou a minha cabeça durante muito, muito tempo. E falando um relato de experiência própria, você sempre acha que se você mostra a sua vulnerabilidade, você se torna uma pessoa enfraquecida. Então, você tem que se mostrar forte, com uma armadura, onde nada vai te chatear, te machucar. E é uma coisa, primeiro, que é muito cansativa, porque pro mundo você tem essa armadura, mas pra si própria ela se desmonta. Sim. E se você não consegue lidar com ela, você nunca vai estar preparado e pronto pra nada na sua vida. toda vez que vinham com essa palavra seja vulnerável, aquela palavra me irritava um pouco, porque eu falava eu não vou ser vulnerável porque eu não vou ser fraca. E eu acho que é uma grande equívoco do ser humano que é desse jeito que eu tô falando. Porque ser vulnerável é ser forte, porque na hora que você é vulnerável você entende exatamente a tua fraqueza pra ela se tornar uma fortaleza. Exatamente. Então, eu tô falando isso porque é uma coisa que durante muito tempo eu achava que me fortalecia. e é uma grande fraqueza isso. Pessoas que não conseguem olhar pras suas vulnerabilidades ao meu ver são pessoas enfraquecidas porque elas não conseguem saber de fato qual que é a proporção da sua força. Exatamente. Nunca vai ter a chance de melhorar aquilo que é a fraqueza dela. Agora, quando você reconhece uma vulnerabilidade aqui eu não sou tão boa nisso e muda. Às vezes você acaba virando boa nisso. Exatamente. Mas pra isso, pra você ficar boa numa coisa que você não é, que você é vulnerável aqui o meu flanco tá fraco aqui é um ponto fraco meu. Mas na hora que você reconhece isso você vai voltar a energia pra isso, né? Pra esse seu lado que não tá tão desenvolvido. Então, sim, com certeza. Vulnerabilidade é sinônimo de autoconhecimento. É sinônimo de força de ego. Eu vou prestar atenção nisso aqui. O duro é se você só fica nesse lugar de descobrir então tá, então vou ficar aqui. Daí vira o vitimismo. Então, é que eu tenho isso, Essa fraqueza. então não tem o que eu possa fazer. Agora, se você reconhece a sua vulnerabilidade, vai em busca de se desenvolver, não, isso é força, super fortaleza. Isso é força. Como que você acha que a educação ela reflete nesse ser protagonista? Como que... Como eu fui... Tem alguma maneira de promover, né? Isso desde cedo. Como que o jeito que eu fui criada por seja quem for vai interferir nessa pessoa, nessa Giovana, protagonista ou não? Tem muito. É dar voz àquela pessoa. Eu acho muito bacana hoje as escolas bem vanguardistas. O formato de ensino não é aquele professor que sabe tudo, que fica na lousa, passa a matéria, você decora, vai para... Hoje, muitas escolas aqui, sei lá, me vem à mente, Avenue, tem uma nova que é do... do Poeridomus também, como que... Enfim. O próprio INSP. Então, a pessoa, ela é partícipe. A LINC, onde a minha filha faz faculdade, o estudante, ele não é passivo. Ele não fica passivo, sentado, vendo o professor falar, 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 falar e ele tem que absorver como uma esponja tudo aquilo. Não, ele é ativo. Ele tem que correr atrás. Um dia ele que vai dar aula dessa parte da matéria, outro dia é o outro, outro dia é o outro. Então, a pessoa, ela vai se apropriando daquilo. Ela vai realmente criando, então, educação nesse sentido, dar voz em casa também. É entender, nomear o Bambi, no filme Bambi, quando a mãe dele morre, é muito bonitinho isso. E a gente tinha que aprender a fazer isso com as crianças. Quando a mãe dele morre, o tambor, que é o coelho, vai sair para passear com ele. Para mostrar o mundo. E aí, passa uma borboleta e o... o tambor, o coelhinho, fala assim, então, isso aqui é uma borboleta. Aí, eles vão andando, é muito bonitinho. Aí, o Bambi vê uma flor. Ele, ai, outra borboleta dele. Não, isso é flor. Então, eu vejo pessoas adultas que hoje em dia, elas têm muita dificuldade de assumir sentimentos. Não, eu não sinto inveja. Gente, todo mundo tem inveja. A síndrome de impostora nada mais é do que um dos sete tipos de inveja. É a inveja de si mesmo, que é um dos piores. é você alimentar a inveja de si mesmo. Inveja, nossa, é uma das matérias mais ricas de uma psicanalista que é a minha paixão e de todo psicanalista que é a Melanie Klein. A gente tem inveja sim. Ódio é o primeiro sentimento do humano. A gente nasce isso por observação de bebês. Isso é ciência. O primeiro sentimento do ser humano é ódio, não é amor. Não é amor. Então, quando um bebê está com ódio, a criancinha está com ódio, fazendo birra, é falar, isso daí tem nome, chama ódio. Você está com ódio porque eu não atendi o que você queria e vai passar. Dá nome. Ah, eu te odeio quando a criança fala. É pecado falar isso. Não. Você está com ódio. Vai passar, você está com ódio. Infelizmente, eu não vou poder fazer o que você quer por causa disso, disso, disso e disso. Nomear. E a gente não nomeia. A gente foi treinado desse jeito. É difícil os pais que vão falando. Isso é isso. Isso é medo. Ah, não. Sabe que nem tem gente que confunde azedo com amargo. Você precisa desenvolver o teu paladar. Ah, não. Será que isso é sour? Não. Sour é azedo. O que é amargo? Não, mas isso, chocolate é amargo. Então, o que é azedo? Sabe assim, essa confusão? Sentimento também. E é muito interessante quando você atende a população carente, o pensamento, ele se apoia na linguagem. Então, a pessoa que tem um vocabulário mais rico, ela tem um pensamento mais exacerbado. Ela pensa melhor. A gente pensa com palavras. Então, aprender a nomear desde pequenininho os sentimentos, nossa, te coloca lá na frente. Agiliza muito. Seria incrível se os pais aprenderam isso. Ir nomeando. Tem um livrinho muito bonitinho, vários livrinhos, que é isso, como você ensinando a falar sobre o que é cada sentimento. Porque às vezes a gente, mas o que você está sentindo? Não sei, é uma angústia, é tão interessante. E às vezes, quando você atende para a população carente que tem um repertório de palavras diminuído, é muito mais difícil, porque ela não consegue adjetivar, dar nome para aquilo. Mas é muito... Não esperava essa resposta, que fosse relacionado a explicar sentimentos. Porque, no final das contas, está tudo meio relacionado a isso. Você não pode sentir inveja, você não pode sentir ódio. É pecado, ira, sente pecado. Você não pode querer um negócio da sua amiguinha, você não pode nada. É como se ninguém tivesse nunca tido gula. Como se você nunca viu alguém da igreja católica deste tamanho. Como se você nunca viu um Buda deste tamanho. E gula é pecado capital. Então, oi? Tipo, né? Por quê? Porque é do humano. Por que é pecado? Por que tem leis para não matar? Porque é do humano. É horrível. É do humano. O ser humano tem esse instinto para matar, para roubar. É do humano. É uma sombra. A gente precisa falar sobre isso. E aí, quando você se depara com a sombra, que medo que eu tenho disso, pode ser avassalador. Haja visto o número imenso e cada vez galopante de suicídios. Dificuldade de lidar com isso, com a sombra. Com o que é pecado. Não pode falar. O tabu. Então, a gente precisa falar sobre tudo isso. Muito. Porque aí você volta a ter fraqueza e aí você acaba automaticamente... Vai atrás de desenvolver. E aí você vira vítima de novo. Exatamente. Aninha, a gente sempre termina a nossa conversa pedindo um conselho, né? Então, para todo mundo que está aqui escutando a gente e está se identificando com o nosso papo e querendo ser um pouco mais protagonista da sua vida, que conselho que você daria para essa pessoa. Vai em busca dos seus sonhos. Você viu que nem te estubeei. Acredite, mesmo against all odds, mesmo contra todas as apostas, todo mundo te falando, acredite em você. E outra, duas coisas, acredite no seu sonho, vai atrás e... Nossa, até esqueci. Não, acredite e outra, acredite nos seus sonhos, vai atrás e é só começar. Não é... você coloca mil empecilhos. Não, vai ser muito difícil. Você não está entendendo. É só você começar. Começa que você vai ver. Do nada, que não é do nada, tudo entra, o universo conspira. Para todo mundo. Eu estou absolutamente convencida que não existe pessoa burra e não existe pessoa feia, existe pessoa mal aproveitada. Então, vá em busca, acredite, só começa. Esse é o meu conselho. Perfeito. Esse de só começa a gente falava também, né? Não sei nem se era no podcast ou se era eu e você. Eu e você, eu acho. Antes da gente começar literalmente. Porque realmente, quando você quer iniciar alguma coisa, você coloca tantos empecilhos que você já fala, não, 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 não vou. Só que esses empecilhos, você nem sabe se eles existem ou se eles vão existir. Então, assim, por que você está pensando? Você está inventando, né, uma coisa. Exatamente. Na hora que você começar, aí você vai passar a entender quais são os empecilhos que vai ter na sua vida e aí você vai aprender a lidar com eles. Exato. Se não são coisas ilusoras e você não vai começar nunca. É sobre isso. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço, adorei. Obrigada a participação, meninas. Adoramos também. Muito obrigada. Pode falar. Pessoal, não se esqueçam de compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e comentar aí o que vocês acharam. Qualquer dúvida também vocês podem perguntar que a Ana responde pra gente. E é isso. Obrigada e até quarta-feira. Até quarta-feira. Beijo. Beijo. Beijo.